Códigos lucrativos, se você tá aqui nesse vídeo é porque você tá procurando aí na internet alguma coisa como ganhar renda extra, né? Então fica aqui comigo que eu vou te explicar tudinho sobre esse aplicativo se vende, se vale a pena, se é golpe, se você vai ganhar uma renda extra fica aqui que eu vou te explicar tudo, mas antes cuidado, só acesse um aplicativo pelo site oficial do produtor que é esse aqui que eu vou deixar debaixo da descrição do vídeo, não sai clicando em qualquer link depois acaba clicando em link clonado, depois o aplicativo não funciona, muito cuidado, só acessem por aqui Gente, o que é o Códigos lucrativos? Códigos lucrativos, ele é um aplicativo que decodifica códigos gerados por uma inteligência artificial que tem dentro de sites de grandes empresas como Magazine Luiza, Shen, Shopee Você já deve ter percebido quando você compra algum produto que ele te persegue Você vai comprar um fogão? Toda hora aparece fogão Uma roupa? Toda hora aquela roupa fica aparecendo pra você, né? Essa é uma inteligência artificial que tem dentro dos grandes sites Pra quê? Pra perseguir o comportamento de compra dos clientes Então o que faz o Códigos lucrativos? Ele decodifica os códigos que tem dentro desses sites das grandes empresas E assim atinge cada vez mais clientes Atinge o comportamento de compra dos clientes Então é bom pras empresas porque elas ganham mais perseguindo os clientes Porque aí eles vão comprar mais, né? Concorda? E assim, é muito simples Você vai acessar o site aqui Colocar teu nome, teu e-mail, a senha lá Aí você vai colocar todos os seus dados do banco, PIX e tal E assim, conforme você for gerando códigos Os PIX vão caindo na sua conta Tem um mínimo lá, R$50, acho Mas é bem tranquilo, tá? Até uma criança de 5 anos consegue entender como que funciona Mas o importante é te falar o seguinte Você não vai ficar rico Você não vai comprar casa, mansão, carro Não, é uma renda extra Você vai comprar uma blusinha, tomar uma cerveja Dar um presente agora no final de ano Todo mundo quer, né? Uma renda extra Vai dar um presente, comprar o peru do Natal Mas você não vai ficar rico, tá? Cuidado com falsas promessas Vai ficar milionário na internet Não vai, é uma rendinha extra R$100, R$120, R$150 Se você usar bastante, gerar bastante código Você consegue tirar R$200 por dia, tá? Mas é por aí, você não vai ficar rico, tá bom? Bom, é importante falar que você tem 7 dias de garantia Se você não gostar Ai, pra mim não valeu a pena gastar 10 a 15 minutinhos por dia Eles te devolvem o dinheiro, tá? Só pedir o reembolso, o suporte lá É muito tranquilo, tá bom? Depois que você comprar, volta aqui Conta pra mim como foi a tua experiência Se valeu a pena, se você gostou Se você conseguiu fazer uma graninha extra aí Tá bom? Volta aqui e conta pra mim como foi Espero que tenha gostado da dica de hoje Valeu, beijo! Tchau! Obrigado.